E aí, meu amor, curtindo o sonzinho? Só curtindo o Zezé de Camargo e o Luciano! Os melhores! Caimim, entrem! Eu te amei! A gorda tá regando as plantinhas. Voltar pra minha casa. Lembra, linda? Meu amor, lembra? Vou voltar Não, 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 eu vou ter que cantar de novo isso. É. Você sabe que tem um tanto certo, né? Vai, meu amor, o que você descobriu? Eu descobri... Você fica brincando com o perigo, né? Isso! Mas é truja. Opa, opa, vem cá. Eu acho que a gente tá... Precisa parar de beber um pouquinho, né, amor? Eu que nunca bebo? Fica tanto trilili. Será que agora que você bebeu... Eu tô achando que você tá mandando pra família. Vai, vê que se agora que você deu um gole ainda vai continuar, vai. Tá vendo que é só eu beber um pouquinho aqui, ó, 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 eita, ó. Boa, 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 linda. A gente não precisa nem comprar aquelas boinhas de piscina. Esse tempo todo eu tô achando que você tá mandando pra família, no grupo. Ô, Jesus. Ótima descoberta, meu amor, super útil. Essa cozinheira é bonita demais, olha. Mas é chique, hein? O que que tem aí agora, meu amor? É? Frango moído com mandioquinha e cenoura, arroz, lentilha e sua abobrinha. Não, só berinjela. Minha berinjela com queijo. Deixa eu mostrar aqui. Eita, cara. Eita, eita, eita. Aqui vai ser o arrozinho, gente. É gata demais, né? Na verdade, né, eu uso as panelas como desculpa pra poder mostrar a minha gata. E você é de guijinho de zeta. Hã? Você vai comer o quê? Você vai comer um fanguinho, hein? Um fanguinho de... E aí E aí E aí E aí E aí